Inha Bastiana, Inha Maria, eu vou na casa de Inho Pedro, Inho, tudo Inho. Eu vim com a portuguesa, os portugueses com os escravos. Inha, Inho, Sinha, Sinho, vós mecê, mecê e vassuncê. Eu sou caipira, perto do senhor, e o senhor é caipira perto de mim, porque o que eu sei, o senhor não sabe, não é? Aguibara, Aguibara. Que quer dizer, que quer dizer força, habilidade e poder. Um dia eu vim das terras do sem fim. Sou negro, negro sim, o negro vai mostrar, o negro vai dizer Aguibara. Que quer dizer, que quer dizer força, habilidade e poder. Já acabou a escravidão, já acabou a escravidão, ai que beleza. Nego comia no coxo, nego comia no coxo, agora come na mesa. Minha família é negra, minha origem é negra, eu sou negra, então eu pinto. Eu pinto muito as coisas que falam do negro, e se a turma bem pensar, a minha raça é maravilhosa. Minha raça é digna, é trabalhadeira, a minha raça é uma raça que sempre lutou, e vai lutar. Da África veio só minha avó e a minha bisavó, o meu bisavô ficou na África. Porque na hora que eles pegavam, eles eram roubados, então não eram todos que pegavam. Às vezes desfazia-se de uma família, vinha só os filhos, ficavam os pais, então vinha o pai, um filho, dois filhos, o resto ficava. Ou então morria no trajeto, de lá pra cá, porque eles vinham no porão amontoado, sem ter uma higiene, sem ter nada. Então ali eles pegavam muita doença e morria. Às vezes de dois mil que saíam de lá, chegava aqui, seiscentos, setecentos, ficou mais e morria no trajeto. Vovó contava muito sobre a África, porque ela foi escrava, documentador morgante. Falava das lavadeiras na beira do rio, que lavavam roupas em recipientes de argila. E a gente tinha muitos sonhos, e a gente tinha uma vida muito simples, e a gente era tão feliz. Nós temos uma visão muito romântica, uma visão bem romanciada do que foi a liberação dos escravos. Foi a benevolência da princesa Isabel, que achou que já não devia mais se explorar o trabalho humano, que as pessoas já precisavam ter um pouco mais de respeito. E, na verdade, o que nós entendemos como abolição da escravatura no Brasil é até a abolição da escravatura. Então, a benevolência dela foi até assinar o documento que acabava com a escravidão no Brasil. E, a partir daí, nós não temos a visão romanciada, já não trabalha com os fatos reais mais. Então, nós não sabemos ainda, e a partir dos últimos dez anos, as pesquisas se intensificaram muito nesse sentido, de estar mostrando o que foi feito dos escravos a partir do momento da liberação. E não foi nada romântico. Como também não foi romântico todo o período de escravidão no Brasil. O Zumbi foi o nosso primeiro herói brasileiro. Ele lutou muito para que a escravidão no Brasil fosse extinta. Por mais que a turma fale da Princesa Isabel, de 13 de maio, mas o negro verdadeiro considera mesmo, dia 20 de novembro, que Zumbi foi decapitado, né? Ele morreu. E ele foi um homem que lutou muito. O negro ajudou muito o Brasil. Ele desbravou, ele e o índio. Que eu sou dessa cor assim porque tem sangue de índio. Então, pelo reconhecimento. Hoje em dia até os índios estão lutando para ver se consegue uma vida melhor. Aí fala, ai, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Não. Escuta, dá licença. O Brasil não foi descoberto. Aqui tinha uma nação já, que era dos índios. Eles tinham uma cultura maravilhosa também. E eles foram simplesmente dizimados. Foi invadido. O Brasil foi invadido por outras raças, por outra cultura que queria expor o poderio deles, né? Até os holandeses, os espanhóis, todos tentaram invadir o Brasil. E como o índio não conhecia a pólvora e nem tinha o poder de fogo que a outra cultura tinha, Então, eles foram dizimados. E foram feitos escravos junto com os negros. Então, não adianta falar assim. Tem gente que falou pra mim assim, ah, imagina, esse engenho central aí, quem fez foi os italianos. Não foi não, meu anjo. Lá tem vários tabuletas. 1841. Era mão escrava. Porque a princesa Isabel assinou a lei em 1888. Se o engenho começou em 1841, foi o italiano? Não, o italiano também deu as coisas para o progresso do Brasil. Como imigrante, na plantação de café, na plantação da uva, né? Mas o verdadeiro herói dessa nossa cultura que hoje nós vivemos é o negro e o índio. A congada vem do Congo. E o Congo é do negro. E como o negro veio, estava conversando com a pessoa, o negro veio pra cá, então ele trouxe a dança dele de lá, que é a congada, a ombigada, né? A chegada dessa cultura no Brasil, dessas tradições bantos, principalmente na região sudeste do nosso país, vamos pegar aí Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. Na região do vale ali, onde a gente vai encontrar o jongo, ela foi se adaptando às condições geográficas, culturais, locais, ela foi dando origem ao jongo, que também é uma ombigada. Só que por várias expressões de vários aspectos, hoje é uma insinuação da ombigada no jongo. Já no caminhar dessa cultura pelo médio Tietê, ou seja, a cultura caipira encontrando aí com esse bandeirante, com a cultura indígena, ela foi também adaptando novos elementos culturais. E aí E aí